Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscilorista, que eu tô trazendo pra vocês o vídeo da semana. Então, bora ver como é que vai ser a nossa semana? Fica comigo, porque as cartas te mostram os caminhos, mas só você é dono do seu destino. E, meus amores, mais uma semana se iniciando, graças ao bom Deus. E bora lá, né, pra gente ver como é que vai ser essa semana. Mas antes de iniciar as nossas tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live, ou o vídeo que é postado ou iniciado. E, meus amores, já considera deixar o seu like pra mim, pra me auxiliar no crescimento do canal e também no impulsionamento deste vídeo. E se, de repente, meus amores, vocês querem passar por uma consulta comigo, acessam www.priscilaholistica.com Lá tem um linkzinho que cai diretamente no meu WhatsApp, e aí eu te falo quais são os tipos de tiragem, os valores, explico como é que ela é feita, toda bonitinha, tá? Lembrando que neste mês de julho, tá rolando promoção aí de 30% na tabela e também tem uma super promoção especial da mesa real. Então, não perde tempo, bora fazer sua consulta. Então, meus amores, sem mais delongas, bora ver como é que vai ser a sua semana. E vocês vão fazer a escolha hoje, meus amores, entre a drusa diametista ou a ponta de pedra do mar. Meus amores, faça sua escolha com calma, com tranquilidade, tá? Vamos aqui fazer a nossa mentalização antes. E aí, vocês vão fechar os olhos na hora que vocês abrirem a pedrinha que mais lhe chamar a atenção. Certamente é a pedrinha que a sua intuição escolheu pra você, tá bom? Então, vamos lá, fechar os olhinhos. Descruzar, abraçar as pernas, dedos e afins para que o fluxo energético do seu corpo percorra livremente. E vamos entrar no momento presente, tirando todos os pensamentos de raiva, de medo, de incertezas da nossa mente, tirar todos os sentimentos negativos do nosso coração, de ódio. E vamos dar espaço para pensamentos positivos, sentimentos de amor, gratidão. Estamos sendo gratos por mais um início de semana. Por mais uma nova oportunidade de chegar um pouquinho mais perto dos nossos sonhos ou de conseguir concretizá-los. Sejamos gratos ao nosso Deus pela vida e aos familiares e pessoas que estão ao nosso lado com saúde e que nós podemos contar sempre. E meus amores, eu peço licença à sua espiritualidade, aos seus anjos da guarda, aos seus mentores. E peço auxílio aos meus guias, meu cigano e minha cigana, meu pai de cabeça, minha mãe de cabeça, para que eles me auxiliem na tiragem de vocês, para que eu possa levar discernimento, uma palavra amiga, um encorajamento. Sempre respeitando cada história de vocês, cada momento de vocês. E que eu possa ser apenas um instrumento de luz na vida de vocês. Lembrando, meus amores, que é uma tiragem no coletivo, tá? Então, adapte todas as informações que serão ditas para a sua realidade. E receba de mente e coração aberto tudo o que as cartas vão me falar nessas tiragens. Assim seja, assim será. Tchau! Que maravilha! Tá? E aí, agora, quando vocês abrem os olhinhos, a pedrinha que o olhinho for direto, é certamente que a sua intuição aí escolheu. Tá bom, meus amores? Eu vou iniciar com a pedra padruza de ametista, tá? Então, eu vou deixar a nossa ponta do mar aqui, nosso ladinho quietinho, tá? Vamos lá, meus amores. Com baralhinhos, com baralho de oxo, tá? Vamos aqui ver qual que é a energia para o trabalho, para a semana de vocês. Como é que vocês vão estar vibrando aí no trabalho. Silêncio. Como é que vocês vão estar vibrando nas relações, nos relacionamentos amorosos. Aqui, meus amores, é tanto para quem tem um relacionamento, como para quem não tem, tá? Vidas passadas, eita! E como vocês poderão ter uma semana mais próspera? Como vocês poderão ter uma semana mais próspera? A solitude. Verdades. Apenas verdades. E aqui, meus amores, eu já vou puxar, tá? Para vocês, quais as dificuldades... Perdão, quais as novidades para a semana de vocês. Quais serão as novidades para a semana de vocês? Quais serão as novidades para a semana de vocês? Hum... Quais são os desafios para a semana de vocês? Quais são os desafios para a semana de vocês? E, meus amores, hoje eu vou mostrar a ação da semana de vocês, tá? Qual é a ação da semana de vocês? Viver... Então, vamos lá, meus amores. Vamos começar primeiro com as três áreas principais da nossa vida, tá? Que, primeira, né? A parte do trabalho, que veio com a carta do silenciar, meus amores. Então, meus amores, eu vejo aqui que alguns de vocês podem acordar, né? Nessa semana aí, bem afiados. De repente, alguns de vocês aí vão estar com aquela coisa, tipo, de querer, sabe? Não vou falar que é arrumar briga, tá? Mas, de repente, vocês podem aí estar muito preocupados com o que as pessoas vêm falando para vocês. Sabe? Quando a gente trabalha no ambiente... Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho... E um monte de pessoal fica falando... E aí vocês, tipo... Ficam, de repente, querendo fazer tudo ou querendo, de repente, buscar uma resposta dentro da gente que, de certa maneira, a gente acaba não achando. Então, meus amores, por quê? Por que a gente acaba não achando? Porque a gente está naquela euforia. A gente não enxerga as coisas. A gente não está vivenciando as coisas. Por quê? Porque a gente está tão focada e prestando atenção no que as pessoas estão falando à nossa volta que a gente acaba não vendo nada. Nhecas tibiribas. Então, meus amores, o que que essa semana ela pede para vocês na base de trabalho? Primeiro, para quem está trabalhando. Cuidado com falar demais. Tá? Às vezes a gente precisa compreender os momentos que a gente tem que abrir a boca. Tá? Às vezes a gente precisa compreender o momento que nós estamos passando. De repente, alguns de vocês aí que querem pedir aumento, não peçam. Não é uma boa energia para pedir aumento. Não é. Definitivamente não é uma boa energia para pedir aumento. É uma excelente semana para quê? Para a gente analisar o ambiente de trabalho. Analisar as propostas de trabalho. Tá? Então, não é uma semana positiva para, de repente, você tomar decisões. De repente, se alguém aí falar assim, Ah, preciso que eu te chamar para fazer uma promoção, por exemplo. Tipo, tirar uma promoção. Ou mandar você mudar de cargo, não sei o quê. Tipo, preciso da sua ajuda. Preciso da sua resposta. Gente, tenta silenciar a sua mente o máximo que vocês podem, para que vocês possam, tá? Para que vocês possam chegar no ponto onde vocês precisam. Por quê? Porque, de certa forma, vocês vão estar perdidinhos. Então, é aquela semana, meus amores, de parar, pensar, refletir, analisar as coisas. Não é uma semana boa para a gente falar, para a gente tomar decisões, para a gente dar a nossa opinião em nada. Tá bom? Para quem não está trabalhando. Tá? O que que essa carta quer dizer? Meus amores, cuidado com pessoas que iam falar que vocês não são capazes de fazer alguma coisa. Cuidado com que vocês acabam, de certa maneira, acreditando. Você não é capaz de fazer nada, você é imprestável. Não, não caio nessa. Vão atrás do seu serviço, vão atrás do seu trabalho. Silencia a tua mente. Não fique aí colocando o carame em aula do que as pessoas, Ai, fulano falou que eu não sou capaz, então não vou me prejudicar com essa vaga. Não dê ouvidos. O seu coração falou que você deve fazer? Assim o faça. Não dá para a gente ficar correndo atrás do que as pessoas estão falando. Então, antes do que? De você silenciar a sua mente. Ouvir a sua voz interior. Compreender as coisas que vão acontecer, sim, ou com certeza, na vida de vocês. Parar de dar importância. Faça simplesmente as coisas que vocês gostam de fazer. Tá? Na parte, meus amores, dos relacionamentos amorosos, veio a carta do Vidas Passadas. Alguns aqui ainda estão muito presos em algum relacionamento do passado, né, meus amores? E isso não faz bem, né? Por que que não faz bem? Porque a gente vive sempre naquela eterna comparação da relação que nós estamos vivendo hoje com a relação que a gente viveu no passado. Então, meus amores, e fora, né, o excesso de cobranças que a gente faz para a pessoa. Por quê? Porque tem aquele buraco do relacionamento passado, que você quer apagar de tudo quanto é jeito. Então, meus amores, nessa semana, tenta focar mais na relação, no modo do presente, para vocês terem relacionamento. Não fica aí colocando o relacionamento no passado. Tentando, olhando para o seu marido, para a sua namorada, para a sua mulher, e tentando achar coisas do passado. Ou, de repente, viver a relação no passado. Ai, porque quando a gente namorava, fazia assim, gente, as relações, elas mudam. Elas evoluem. O começo do relacionamento é uma coisa, né? É o amorzinho. Já passada, ele vai amadurecendo. As pessoas, elas vão vendo novas coisas. O que eu quero dizer, meus amores, é assim, não se deixem desvalorizar, tá? De vocês falarem assim, ah, não me valoriza, não sei o que, não sei o que lá. Não. O amor próprio, o amor, ele tem que existir, sim, com certeza, independente do tamanho do tempo que vocês estão. Mas o que eu quero dizer é que não fique, de repente, buscando, sabe? Tipo, coisas que, de repente, vocês estão aí casados, vai. Dez anos de casamento. Mas vocês vão buscar o que vocês tinham com dois anos de namoro. Não, né, meus amores? A cabeça mudou, as situações mudaram, vocês estavam namorados, agora vocês são casados. Nova realidade. Então, não fique, de repente, querendo trazer situações do passado para o seu presente, tá? Principalmente, se vocês estiverem, de repente, fazendo isso com uma relação que não faz parte do hoje, tá? E para você que está solteiro, enquanto você, meus amores, não deixar esse relacionamento do passado, aceitar que acabou, chegou ao fim, essa pessoa precisou ir embora da sua vida, você não vai viver o novo amor. Você vai continuar na busca eterna para uma pessoa igual e não vai encontrar. Ou vai ficar sempre correndo atrás dessa pessoa para essa pessoa voltar na sua vida. E, meus amores, a pior coisa que tem é a gente ficar correndo atrás de amor, ficar correndo atrás de amor. Amor é um sentimento que tem que ser dado por livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a estar com quem não faz feliz, com quem não, entende? Então, se coloque no seu presente, se coloque no seu momento hoje. E deixa esse relacionamento ir embora, deixa essa coisa ir embora, se livra disso, deixa aí, para que o novo apareça na sua vida. Tá bom, meu amor? E como é que vocês podem ter uma semana mais próspera, meus amores? Muitas vezes a gente precisa ficar sozinho, a carta da solitude. A gente precisa compreender que a nossa companhia é a melhor companhia que existe, entende? Nós temos as nossas respostas, nós temos a nossa luz. Então, meus amores, semana aí para vocês alcançarem a prosperidade de vocês, saibam ficar com vocês mesmos. Não fique aí, de repente, correndo atrás de pessoas para vocês terem uma companhia. Gente, uma vez eu li num lugar, eu não me lembro aonde, que falou assim, se fulano de tal te chamou no meio do dia, às oito horas, para fazer alguma coisa, tenha certeza que você não fez parte do plano principal. Por quê? Porque, geralmente, você não chama ninguém de última hora para fazer nada. Provavelmente, você tomou um bolo. Então, às vezes, a gente ficar correndo atrás de atenção das pessoas, significa o quê? A gente ficar correndo atrás de atenção. E, meus amores, é aquela coisa que nem eu falei da parte do relacionamento aqui. Não tem nada pior, nada, do que a gente ficar correndo atrás de quem não prioriza a nossa companhia, de quem não prioriza a gente estar por perto. Entendem? Então, meus amores, às vezes a gente precisa sim aprender a ficar sozinho. A gente precisa sim aprender a cultivar a nossa companhia. A gente se sentir bem com a gente, para a gente achar a prosperidade. A prosperidade, meus amores, não é ter milhares de pessoas. É vocês estarem bem com vocês mesmos. Porque, afinal, nada adianta do que vocês terem mil amigos e esses mil amigos não te priorizarem para nada. E só estarem presentes com vocês no momento que vocês não precisam. Tá bom? E, meus amores, as novidades para a semana de vocês. Vamos ver quais são as novidades? Meus amores, eu vejo a minha novidade para vocês. É o seguinte. Problemas que vocês julgavam que não tinha solução. Que vocês falavam assim, gente, eu não vejo solução para esse problema. De repente pode ser alguma coisa financeira que vocês queriam, de repente, resolver, dar entrada, fazer algo. Pensa aí, né? Adapta para a sua realidade. Eu vejo que vocês vão achar, sim, essa semana, a solução para esse problema. Tá? Eu vejo vocês tendo aí uma clarificação, vocês compreendendo, vocês conseguindo analisar isso com mais vista, sabe? Tipo, o negócio mais nítido na sua frente. Às vezes pode acontecer que a gente está tão, tipo, de cara para o vulcão, que a gente nem sabe o que está acontecendo. E aqui, meus amores, eu vejo, sim, que vocês vão resolver as coisas que vocês têm que resolver essa semana, tá? Que é uma semana de sorte, tá? Alguns de vocês estão com muita sorte nessa semana, tá? E outra coisa, meus amores, semaninha, é para vocês também tomarem conta da vida, da saúde de vocês, tá? Carta do Sol fala, né? Para a gente lembrar da gente, para a gente se cuidar, para a gente se sentir vivo. Então, eu vejo vocês também aí com uma vivacidade muito grande essa semana, tá? Outro acontecimento aí da semana de vocês, meus amores, mais uma novidade. Eu vejo aí algumas parcerias se iniciando nessa semana, tá? Meus amores, pode ser relacionamentos, tá? Pode ser alguém chegando na vida de vocês. Pode ser alguém a gente propondo um emprego. Pode ser alguém a gente propondo uma parceria de negócios, uma assinatura de contrato, tá? Então, é aquela semana que parcerias irão aparecer na sua semana. É aquela semana onde a gente vê que algumas questões, até profissionais, vão estar tomando bastante destaque, tá? Então, é uma semana com destaque em relacionamentos, para quem está, de repente, aí solteira. Ou para quem aí, de repente, está namorando. Pode ser aí que a relação tome uma coisa, tome um caminho mais sério, né? O que não é ruim e é bom, tá? Então, é uma semana muito focada nisso, tá bom, meus amores? E vejo aí a finalização de um sofrimento na semana de vocês, meus amores. Alguns de vocês estavam bem sofridos, né? Num tempo pra cá. E eu vejo aí um recomeço na vida de vocês. Eu vejo aí questões melhorando, as coisas ficando mais fáceis na vida de vocês, tá? E a fé de vocês sendo aumentada, né? Vocês aí com mais fé nas conquistas de vocês, tá? Meus amores, no mais, quando a gente junta as três cartinhas, o que que sai pra mim aqui? Completamente uma sorte aí nos relacionamentos de vocês, tá? Independente de qual seja a parceria de vocês, eu vejo que é uma parceria que vai matar, né? O sofrimento que vocês tinham, tá? Então, é uma sensação, sim, de nova vida, de novos acontecimentos, de novidades, tá? Pode ser, de repente, na parte profissional ou pode ser, sim, na parte de trabalho. E por que não, de repente, na parte de amizade? Porque tem algumas amizades que são, sim, parcerias pra vida, tá bom, meus amores? E, meus amores, quais são as dificuldades nessa semana? Vejo aí uma semana que vocês vão penar pra vocês manterem a racionalidade. Muitos de vocês estão muito emotivos essa semana. E a racionalidade vai ser algo muito difícil. Nossa, senhora da parecida, como vai ser difícil vocês manterem a racionalidade. Tudo vocês vão querer pegar e colocar o coração na frente. Então, cuidado, tá? Às vezes a gente tem que colocar os pezinhos no chão, sim, tá? Eu vejo vocês aí muito intempestivos, tá? Querendo tomar algumas atitudes apressadas. Gente, cuidado. O apressado come cru. Às vezes a gente tem que se inspirar ao momento certo pra gente dar os próximos passos. Então, cuidado, tá? E outra coisa, meus amores, cuidado aí com o gasto de dinheiro, tá? Semana aí não vejo dinheiro entrando, tá? Então, cuidado com as coisas. Se a gente juntar as três cartas, meus amores, o que eu falo aqui? Cuidado, meus amores, tá? Com vocês aí gastando demais. De repente aí vendo algo financeiro, né? Que vocês querem gastar. Ou perdendo o controle da sua vida financeira, tá? Então, semaninha pra vocês manterem a racionalidade. E a ação de vocês, meus amores, veio pra vocês a carta do viver. Meus amores, vivam a vida de vocês. Não deixe que pessoas te ditem como vocês devem viver a vida. A gente tem até semaninhas de repente fazer as coisas pras pessoas pra gente agradar, né? Ah, eu quero agradar fulano, eu quero agradar ciclano. Mas será que a gente tá se agradando? Então, a ação da semana de vocês, meus amores, é viva, tá? Coloque a vida de vocês na mão. Tome as rédeas da vida de vocês e volta pra frente. Tá bom, meus amores? Uma semana aí abençoada pra vocês. Se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Eita noizão! Tiragem boa, gostou. E bora, agora, pra pedrinha ponta do mar. Vamos lá. Vamos lá. Ponta da pedra do mar. Vamos lá. Como é que vai estar a energia pra semana de vocês no trabalho? Trabalho pra semana de vocês. Trabalho pra semana de vocês. Criatividade. Relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos. Lembrando que aqui, dependendo se você tem alguém ou não, tá bom? Relacionamentos amorosos. Opa! Cultura. Como vocês podem ter uma semana mais próspera? Como vocês podem ter uma semana mais próspera? Como vocês podem ter uma semana mais próspera? Ih, tem uma caca virada aqui. Vamos ver se pode ter uma semana mais próspera. Vamos lá. Vamos lá. Novidades pra sua semana. Quais as novidades pra sua semana? 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 Eita! Quase vem a mesma coisa pro pessoalzinho da primeira, hein? Quase. Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá. Primeira cartinha aqui pra parte do trabalho, tá? Pra quem tem um serviço e pra quem não tem, tá? Meus amores, é a carta da criatividade, tá? Semana aí pra vocês mudarem as partes, pra vocês ativarem a criatividade de vocês. Pra vocês, de repente, aí, mostrarem um diferencial de vocês na semana profissional, sabe? Às vezes a gente tá tão na, sabe, tipo, buscando uma monotonia, numa coisa cansada, sabe? Tipo, putz, Crila, gente, sério. Não quero, sabe? Não queria muito fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Meus amores, é a semana pra vocês buscarem ânimo aonde vocês não têm. E diversificar as coisas, tá? Muitas das vezes a gente precisa, sim, aprender a fazer o quê? A dar uma cara nova em algo que a gente tá fazendo na nossa vida. Sabe? Às vezes a gente precisa, sim, se armar com algumas coisas positivas na nossa vida pra ver essas questões. E muitas vezes a gente faz isso como o quê? Sendo criativos. Buscando novidades. Buscando, de repente, no meio de algum problema que a gente não vê alguma solução, né? E alguma tomada de decisão na parte do trabalho. Buscar prestar atenção naquilo ali e ser criativo. Sabe? É uma semana que provavelmente as pessoas, pra quem está trabalhando, né? Visualizem muito isso, né? E coloquem isso como foco as pessoas que são criativas. As pessoas que pensam fora da caixinha, sabe? As pessoas audaciosas. As pessoas que não têm medo de mostrar a sua loucura, às vezes, na base de trabalho, tá? Então, sejam tendenciosos essa semana na parte de trabalho, tá? E pra você que está desempregado, meus amores, não tenham medo, de repente, de você iniciar algo que você faça assim, gente, eu preciso começar de algum jeito, eu preciso começar pra poder trabalhar. Então, não tenham medo de começar de outras formas, de outros jeitos, tá? Sejam criativos. Quero vender bolo. Como é que eu posso vender bolo? Como é que eu consigo fazer esse negócio crescer? Entende? Sejam criativos. Tá? Pensem fora da caixinha. Pra quem tem emprego, pra quem não tem. Tá bom? Parte dos relacionamentos amorosos, meus amores. Carta da ruptura. Aqui tá falando pra vocês pararem de viver da maneira com que o ser amado tá fingindo. É o momento, meus amores, de vocês romperem algumas questões aí na vida amorosa de vocês. Eu preciso viver da maneira com que o fulano quer que eu viva. Não, você não precisa viver da maneira com que o seu parto é que você vive. Você tem que respeitar. Tá? Você tem que respeitar. Agora, viver da maneira com que ele quer? Não, né, meu bem? Pelo amor, não. Então é o momento de vocês romperem essa coisa ruim que vocês têm carregando nessa relação. De vocês mostrarem quem vocês são de verdade. De repente vocês pararem de sofrer. Entende? Às vezes a gente precisa olhar pro nosso relacionamento e ver que ele não é saudável pra gente. Mas precisa você me falar que eu preciso terminar? Não. Não. Eu tô falando que você precisa parar de sofrer. Eu tô falando que você precisa olhar com carinho pra esse relacionamento e conversar com a pessoa que você tá. Ou, de repente, nem conversa. Só muda. Essa pessoa, ela vai reparar a mudança. Ela vai compreender isso. Mas é uma ação que você precisa colocar. Então, para. Apenas pare. Tá bom, meu irmão? Pra você aqui que tá... Como vocês podem ter aí uma semana mais próspera? Meus amores. Controla a intensidade de vocês. Nem em tudo a gente tem que sair correndo. Nem em tudo a gente tem que ir na base, sabe? Tipo, duvul. Não. Às vezes a gente precisa, assim, dar uma parada. Respirar. Compreender as coisas que estão acontecendo pra gente poder seguir de alguma forma. Mas cuidado, meus amores. Com a intensidade que vocês colocam em tudo na vida de vocês. Pra gente prosperar, a gente não precisa se jogar de cabeça. A gente precisa, sim. Colocar um brazinho, sentir. Prosperidade. É a gente ser próspero. A gente prosperar. A gente querer o nosso melhor. A gente querer as coisas melhores pra gente. A gente querer que a família seja boa. Que as nossas coisas sejam boas. Eu quero prosperar no meu serviço. Eu quero ser uma pessoa bem requisitada. Eu quero ser uma pessoa bem vista. Pra isso precisa de intensidade. Mas tem algumas intensidades, meus amores, que elas não fazem bem. Que elas acabam minando toda essa força. Todo esse foco que vocês podem querer colocar. Tá bom, meus amores? Então, semaninha aí. Dá uma controla na intensidade de vocês. E, meus amores, quais são as novidades da semana de vocês? Meus amores, eu vejo pra vocês aí muito trabalho nessa semana. A carta do chicote vem trazendo muito trabalho. Vem trazendo vocês aí com aquela essência de comandar. Sabe? De você decretar algumas funções na vida das pessoas. De você prestar atenção no que tá acontecendo. Mas, meus amores, conselho aqui. Tá? Nada adianta a gente ter poder se a gente não sabe usar. Então, sejam sábios. Tá? Um poder na mão de quem não sabe utilizar é uma catástrofe. Então, vocês vão estar com poder. Então, saibam utilizá-lo. Tá bom? Vejo também pra vocês aí de novidade na semana. Vocês aí saindo dessa muralha, né? Vocês saindo dessa torre. Alguns de vocês com algumas questões aí mais claras na vida de vocês. Sabe quando a gente... Gente, eu não puxei a carta, depois puxo. Vocês vendo aí algumas questões de maneira mais clara. De vocês abrindo o campo de visão de vocês. Eu vejo vocês nisso. E isso é muito bom. Por quê? Porque quando a gente sai da nossa torre e a gente começa a perceber que a gente precisa mudar. Que nem sempre a gente tem 100% da certeza das coisas, né? E que a gente... E que nós temos os nossos conceitos. Que nós temos a nossa essência e que ela precisa ser priorizada. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente começa a se colocar em primeiro lugar. Tá? E uma coisa que eu falo pra vocês dessa semana, meus amores. Se houver a necessidade de vocês precisarem se recolher novamente. Se recolher, não tenha medo. Tá? Recolhimentos são muito bons pra gente poder colocar a nossa cabecinha no lugar. E de repente não fazer caca explodindo a vida dos outros. Tá bom? E meus amores, eu vejo aqui novidades pra vocês, tá? Mudanças de emprego, mudanças de casa, mudanças do padrão de vida. De repente a mudança da maneira de vocês verem algumas questões da vida de vocês. Vejo vocês se valorizando muito essa semana. Tá? Eu vejo algumas questões aí acontecendo com muita alegria. A ceganha é uma carta maravilhosa. Por quê? Porque ela traz presentes pra nossa vida. Ela traz movimentações boas. Ela traz aquela coisa, tipo assim, da coisa fluindo. Então é uma energia muito boa. Tá? E meus amores, lógico que eu não vou fugir do simbolismo, tá? Pra vocês de repente nessa semana aí que querem engravidar e tal. É uma semana aí de fertilidade, tá? E não só falo em engravidar, tá? De repente aí se vocês têm a vontade de iniciar algum projeto novo de trabalho. Ou algum projeto X. É uma ótima semana para. E meus amores, juntando as três casas e fazendo este casamento, meus amores. Eu vejo aqui uma semana com vocês muito focados na parte profissional, tá? Eu vejo vocês aí muito focados no crescimento profissional de vocês. Então é aquela semana onde alguns de vocês aí que de repente estão desempregados. Podem dar início aí a de repente iniciar ali a carreira de vocês fazendo algo... Como é que eu posso dizer? Algo próprio, sabe? Abrindo o seu próprio negócio. E pra vocês ter um emprego aí, vocês muito focados nisso. Tá? Vocês focados em se livrar de questões e se aprofundar cada vez mais no trabalho de vocês, tá? É uma coisa muito boa, tá? E bora agora para as dificuldades dessa semana, né, meus amores? Eu tô vendo aí que os dois grupos vão ter dificuldade na parte financeira, tá? Carta dos peixes, tá? Cuidado nessa semana aí com gastos excessivos do dinheiro, tá? E meus amores, apitou pra mim aqui, eu vou falar cuidado com a saúde, tá? Carta do peixe também fala de saúde. Então, cuidado dessa semana por comer frutos do mar, alimentos com sal, tá? Eu não falei daquele grupo porque não me deu esse alerta na minha cabeça, tá? Mas aqui tá vindo pra mim isso, tá? Então, se você assistiu a primeira tiragem, tá? Toma cuidado também, tá? Mas é uma semana aí pra vocês ficarem espertos, tá bom? Principalmente com os gastos de dinheiro. Semana, meus amores, também pra vocês não tomarem iniciativas, tá? Cuidado, sabe? Em fazer as coisas aí, tipo, de maneira corrida. Ah, eu preciso correr pra fazer tal coisa, senão eu vou perder. Calma. Calma. O que foi pra ser, vai ser. Às vezes, essas coisas, elas têm um padrão mais demorado na nossa vida porque precisa ser desse jeito. Entende? Então, deixa as coisas acontecerem com tranquilidade, tá? Nada de sair correndo, tá? E, meus amores, cuidado com as questões ocultas, tá? Eu vejo vocês essa semana aí muito suscetíveis a serem enganados, a serem passados pra trás, a pessoas aí, de certa maneira, chegarem pra vocês e falarem Ah, que coisa maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá. E por trás tá mentindo pra vocês. Então, cuidado. Tá? E também, meus amores, e cuidado, meus amores, essa semana, tá? Com... Com vocês estarem meio aéreos. Sabe? Essa semana pode ser que vocês estejam bem oscilantes no humor. Tá? Uma hora tá muito feliz, uma hora tá muito triste, isso daí pode ser também até que vocês acabem com alguma briga, alguma encrenca aí porque vocês não vão estar muito pra amigos dessa semana, não. Tá? É aquela coisa, tipo, vocês vão estar meio que, tipo, dando choque, tá? E, meus amores, juntando as três cartinhas aqui, me falam pra vocês tomarem cuidado com pessoas que podem aparecer aí querendo te ofertar algum serviço, querendo te ofertar algo que vocês vão ter que gastar o seu dinheiro. E, meus amores, tem coisa escura, tá? O negócio não vai ser bom, não. Tá bom? Então, é aquela coisa, não comem decisões precipitadas com gastos de dinheiro, tá? E bora ver qual que vai ser a ação pra semana de vocês, meus amores. Vamos lá. Qual é a ação pra semana de vocês. Carta dos desistir. Meus amores, existem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que saber quando a gente precisa tirar o nosso cabalinho do jogo e aceitar que deu. E também tem outros momentos que a gente precisa aceitar que desistir não é uma perda, tá? Desistir é uma coisa sábia. Então, meus amores, seja qual o momento que vocês precisam desistir, que vocês precisam ir trabalhar, né? Essa desistência. Deixa essa desistência mais leve. Deixa ir embora. Quantas vezes a gente fica brigando e tendo lutas por questões que a gente sabe que a gente tá brigando com no escuro, sozinhos. Entende? Então, meus amores, deixa as coisas acontecer com mais qualidade, com mais naturalidade. Sabe? Não valorize as dificuldades, tá? A gente sabe que na dificuldade é onde a gente cresce. Mas a gente não precisa valorizar ela. A gente não precisa valorizar tudo que é dificultoso na nossa vida. Ah, porque foi tão difícil, isso valeu a pena. Depende da coisa, tá? Se você suou pra caramba pra comprar a sua casa, isso vale a pena. Se você suou pra caramba pra comprar a sua casa, isso valeu a pena. Se você suou pra caramba pra você pagar a sua faculdade, isso valeu a pena. Tá? Isso tudo valeu a pena. Agora, se você ficou brigando por coisas que você sabe que é mais ego do que questão de evolução ou de questão de você precisar, saiba desistir. Porque às vezes é o sofrimento que você tá antecipando a parada e não levando lá pra frente pra depois sofrer mais. Tá bom? Ótima semana pra vocês, meus amores. E se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like. E, meus amores, eu vou ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez pelo carinho de vocês estarem aqui passeando no meu canal, tá? E saibam que vocês não chegaram aqui por acaso, tá? A espiritualidade sempre manda essa mensagem pra vocês de alguma forma. Tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus. Um beijo enorme e tchau. Até amanhã com o vídeo do Pensamentos e Sentimentos do Ser Amado pra vocês. Tchau, tchau.